Bem-vindos à segunda parte desse vídeo de Natal Se você não viu o primeiro vídeo que eu mostrei, a gente comprando as coisas de Natal Tudo que a gente comprou, a bola, a árvore, todos os enfeites Tá no meu último vídeo aqui do canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você assistir Se você ainda não assistiu E neste vídeo agora a gente vai montar a nossa primeira árvore de Natal Dessa casa que a gente tá morando em casa Eu tô muito, muito animada porque Antes de eu me mudar, eu já pensava no Natal A gente tá morando nessa casa aqui, nesse apartamento, desde agosto E agora é dezembro Então assim, eu já mudei pensando no Natal Já mudei pensando, tipo, cara, pra gente montar a árvore Para de abrir, não é agora, espera que eu vou filmar E aí quando eu mudei pra cá, eu fiquei pensando, tipo Caraca, como for dezembro, a gente vai arrumar a casa pro Natal Vai ter a nossa árvore de Natal, sabe? Não é a árvore de Natal da casa dos meus pais É a nossa árvore de Natal É muito legal Eu adoro Natal, a minha época do ano favorita Então eu tô muito animada com todos esses cobres Agora a gente vai montar a árvore juntos Aqui, eu e o Rafael E agora eu vou mostrar tudo pra vocês Tudo que a gente comprou já estava no último vídeo Então se você quiser ver os detalhes de tudo que a gente comprou Assiste aí o último vídeo E agora a gente vai montar a árvore A primeira coisa a decidir é onde vai ficar a árvore Então eu pensei a gente deixar a árvore aqui Onde tá essa planta gigante E passar a planta pra outro lugar Talvez colocar a planta ali atrás da mesa E aí deixar a árvore aqui Essa vai ser a primeira tentativa Se ficar ruim a gente troca, faz de outro jeito Tá? Então acompanha aí Gente, a árvore é maior que o Rafael Olha isso, é muito grande Hoje ela vai ficar batendo mesmo no teto Ela é muito grande Agora a gente já montou ela Já deixamos a estrutura dela ok Vamos abrir agora as folhinhas Pra poder colocar os enfeites Abrimos a árvore inteira E acabamos de perceber Que eu não tirei a etiqueta da minha Do meu gorrinho E acabamos de perceber que realmente ficou muito grande Tá vendo? Porque vai ficar ruim de passar O caminho aqui Tá vendo? Vai ficar debaixo de uma árvore A primeira vez a gente vai abrir os galhos de trás E chapar na parede Pra poder conseguir passar Porque como eu previ Ela ficou um pouco muito grande Um pouco muito grande Como é que é o nome? Como é que é o nome desse negócio que enche ela? Eu não sei como é o nome disso É um frufru? Eu vou chamar de frufru Colocamos o frufru E aí tá vendo que ela parece que é mais cheia agora Por causa disso? Olha lá Ela parece que é mais cheia Tá vendo? Porque colocamos esse frufru Então fica aí a dica Porque as árvores mais cheias Elas são bem, bem mais caras Essa era um pouquinho mais magrela Mas ela custou mais barata E aí a gente consegue esse efeito de Parece que a árvore tem mais galhos Mas na verdade é o frufru Como previsto Acho que ficou faltando pisca-pisca Felizmente Tá vendo? Mas por enquanto eu acho que ficou boa Dá pra quebrar o galho Agora vamos colocar as bolas e os enfeites Fomos burros Que compramos uma bolinha Que ela não vem no ganchinho O que vem O que vem São esses Lacecinhos aqui Tá vendo? Pra você Amarrar na bola E aí tem 50 disso Pra gente fazer Vou ficar aqui até amanhã Amarrando Lacecinho Nas bolinhas Fomos burros Quando você for comprar a sua árvore Você Faça o favor De comprar as bolinhas Que vem com o ganchinho Pra você só investir Na árvore Depois de muito tempo Terminamos Colocamos Pega a tesoura lá Pra eu cortar o excesso Colocamos Fitinha por fitinha Em cada bolinha Em todas as 50 bolinhas E O que eu fiquei mais chateada É porque Não tinha fitinha O suficiente Para as bolinhas O que a gente teve que fazer? Dar o truque Colocar um fio dental Nas bolinhas Que vieram Que ficaram sem o fitilho Fazer o que? Pelo menos a gente vai conseguir Colocar as bolinhas na árvore Isso que importa Tchau 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 Que lindo É literalmente um sonho que se realiza, gente Olha só, brincar Tô apaixonada Olha os detalhes, tá vendo? Em cima colocamos lacinhos e tamborzinhos E as bolinhas menores E aí, aqui embaixo tem umas bolas maiores Tá vendo os detalhes? Ai, ficou muito linda Ficou muito melhor do que eu pensei que fosse ficar Na verdade, eu pensei que fossem ser poucas bolas Eu pensei que a gente ia ter que comprar mais bolas Depois que, como eu falei no início Eu nunca montei a árvore Primeira vez que eu compro essas coisas E que eu monto sem ajuda, sabe? Sempre montei com a minha mãe e tal, com as minhas irmãs E aí eu não sabia se essa quantidade de bolas ia ser o suficiente Mas foi mais que o suficiente Eu acho que tem bola até demais, tá vendo? Ela ficou muito cheia de bolas Só senti falta de alguns detalhes, assim, mais em dourado Ficou muito vermelho O que você acha? Comenta aí embaixo pra mim o que você achou E é isso, gente Se você não assistiu o vídeo Eu contando, eu mostrando, né? Quando a gente foi lá comprar Eu mostrei os detalhes de tudo que a gente comprou Ainda falei os preços também Então se você quer saber valores e onde a gente comprou Assiste o último vídeo que eu postei Do dia que a gente foi lá comprar, tá? Tá aqui embaixo na descrição Me segue lá no meu Instagram Curta esse vídeo pra mim Se inscreve aqui no meu canal E vai lá no meu Instagram me seguir, tá bom? Tchau